Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, hoje temos um tema maravilhoso. As consequências do medo. Se tu tens medo, isso vai te afetar tua vida em muitas formas. O medo traz timidez. O medo traz suspeitas. O medo encerra tua personalidade. E te tornas introvertido, não te atreves a manifestar. Porque o medo afeta todas as áreas da tua vida. O medo te envelhece. E outras coisas mais que falaremos aqui esta noite sobre o medo. Vamos a Romanos 8,15. Onde começa o medo? Romanos Capítulo 8 Temor e medo são sinônimos, verdade? Para estar outra vez em temor. Senão que recebestes o espírito de adoção. Já não és órfão. Então, foste adotado. Sabe que tua mente estava órfã? E quando chegaste a este ministério, tua mente foi resgatada. Então, em tua mente foste gerado há um conhecimento, há um espírito. Este mundo está cheio de atitudes. Atitude significa espírito. Espírito de ódio, espírito de ciúme, espírito de inveja. Tudo isso são espíritos. Então, há espírito de temor, é um espírito de medo. Então, aqui o apóstolo diz. Vocês não receberam o espírito de escravidão? Assim diz. Não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez em temor. Senão que recebestes o espírito de adoção. Pelo clau clamamos aleluia. Olha, uma senhora hoje me disse, apóstolo e... Aleluia é mal. Se aleluia vem de temor... Aleluia? Quando você ouve dizer aleluia, é porque está com medo. Dá um cachorro para ele de presente. Antes da cruz, aleluia. Depois da cruz, Abba Pai. Vamos explicar de novo, verdade? Por causa das visitas e milhares de pessoas que estão nos vendo pela internet, que são novinhos, que não entendem, tem que repetir para elas. Agora, há uma chave aí. Hello. Palavra inefável. Veja o que diz. Pois não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez. O quê? Que houve uma vez que estiveram... Ou seja, foram libertados, mas ele diz. Vão cair outra vez? Então, o que é que produz isso aí, esse outra vez? A lei de Moisés. Os mandamentos da lei de Deus. Porque isso produz em ti um temor e que tu não estás cumprindo a Deus. Então, te dá medo. Se alguma vez já estiveste encerrado em tua casa e presente que Deus vai te dar uma chicotada, que Deus vai te castigar, que você estava caminhando mal, Deus não trabalha assim. Ele não funciona assim. Deus, quando tu estás mal, mal, que tu pensas que estás mal, é quando mais ele te cobre, porque a ele dá lástima, porque foi ele quem fez esse mal em ti. Foi ele que te colocou num corpo sujeito à lei do pecado. Então, ao contrário, Deus sofre quando tu estás caminhando mal. Mas a religião te disse que, rapaz, Deus está te vigiando, vem juízo contra você, prepara-te, que tua casa vai ser visitada pelo diabo. Isso é dito pelos sacerdotes, pastores, todas as religiões tratam com esse espírito de temor. Estão no outra vez. Mas tu e eu, já fomos libertados. Você não tem que ter temor. Até quando estás fazendo coisas que não são devidas, não deves estar em temor. Ao contrário, o profeta disse, vinde e estejamos de acordo. Vamos dialogar aqui. Quando um filho teu está falhando, se tu o amas, você não vai cair de pancada em cima dele? Você fala, rapaz, vem aqui, vamos falar. Vamos comer um hambúrguer? Onde é que você quer ir? Então você diz, o que está acontecendo? Não, aí ele diz, não, pai, aqui eu estou encontrando muitos filhos. problemas e você então, rapaz, mas olha, segura aí, controla-te, olha, vê aí da tua parte. Assim é papai. Bom, a Bíblia diz que, se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará coisas boas a vocês. Isso é assim. Em Romanos, em Roma, foi onde Paulo mais falou disso, porque Roma, você sabe que os tentáculos de Roma chegariam a nossos países, através do catolicismo, do romanismo. Portanto, Paulo adverte, para que tu não vivas em temor, porque o temor traz umas consequências incríveis em tua vida. Te coloca em suspeição, te põe medo, te traz insegurança, te afeta emocionalmente, te dá taquicardia, sabe o medo? Não deixa você funcionar bem, não deixa você prosperar, porque isso é um espírito. Esse espírito, se tu tem, por exemplo, essa semana eu estava falando com uma pessoa que é tão preciosa que eu falei a ela disso e eu lhe disse, olha, por exemplo, há pessoas que não podem dormir sem, ou com a luz apagada. E então, veja como é isso. Ah, me disse assim, olha, essa aí sou eu. Mas por quê? Por que você tem que deixar a luz acesa? Quando você já fechou a porta, está tudo seguro, trancado, aí não vai entrar ninguém, mas tu tens medo. Você sabe que ninguém, porque o medo, se entrar alguém, aí sim pode te dar medo, né? Se você está num lugar perigoso, e a porta está meio frouxa, aí pode entrar alguém, mas, quando há medo, é porque tu pensa que há espíritos voláteis que penetram através da beirinha, assim, da porta, assim, psst, eu vivia com medo. Minha casa, quando eu era pequeno, eu ouvia como uma sandália, sabe, assim, arrastando, tch, 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 e eu suava, que eu me tapava, assim, ficava ali abaixadinho, suando, assim, o medo tremendo. Então, pouco a pouco, eu ia tirando, assim, a coberta, e olhava, e parecia que eu tinha deixado alguma coisa pendurada em cima, porque, é, pega uma forma, né? É como as nuvens. Nas nuvens, você sempre vê um urso, um animal, mas de noite, às três da manhã, é aí que a coisa fica boa, aí é que o medo aperta. Mas, se tu sabes que Satanás foi destruído, e que os demônios foram destruídos, que não há espíritos voláteis te vigiando, então, você diz, não, eu estou aqui trancado, aqui não pode entrar ninguém. Se há um ruído na cozinha, foi que a panela ficou molhada, e às vezes isso vai escorregando pouco a pouco, e caiu. E tu simplesmente vai lá, pega e põe no lugar, e diz, aqui não tem nada. O medo é tremendo. Agora, sabe a quem deve dar medo? Ao filho de perdição. Aos lobos. Você sabe, que nessa terra, há duas sementes. Eva teve dois filhos, teve Caim e teve Abel. E então, Caim, imediatamente, como era mal, matou Abel. Que Deus teve que, buscar um substituto para Abel, porque por aí que vem a descendência dos predestinados escolhidos, mas Caim também ficou de pé. E por isso, existe esse termo, pior que Caim. Isso é dito em todos os países. Em todos os países, Deus permitiu que saísse isso, para te dar uma ideia. Então, o que acontece? Tem gente que vem da semente de Caim. Esses nunca crerão. E mais, ainda que vão à igreja, não são salvos, porque são de semente animal. Apóstolo, e quando eles morrem, o que acontece? Eles vão para o inferno? Isso não existe. Isso é outra mentira mais. Que Roma nos colocou. Quando os que vêm de Caim, quando eles morrem, eles morrem como os cães. Os cães não vão para o inferno, não é verdade? Pois é, eles tampouco. Os cães deixam de existir. Então, quando um homem, ou uma mulher, que vem da semente de Caim, morre, diz a palavra, não há mais memória dele. Morreu, apodreceu, e desapareceu. Aí não há mais nada. Agora, quando morre, um dos que vêm da linha de Abel, ainda que tenha se portado mal, tenha passado o que tenha passado, imediatamente, como vem do céu, tem que regressar ao céu. Sua cidadania está nos céus. Então, vejamos aí mesmo em Roma. Estávamos no 8, vamos ao capítulo 9 para dar veracidade ao que estamos falando. Veja o verso 21. E quando disser aí, massa, está falando do ventre de Eva. Quando fala vaso, está falando de homens. Veja o que diz. Leia detidamente, com uma mente iluminada, sem temor. E quando fores ler, diga, eu recebo o que entendo. Diga comigo, eu recebo inteligência e entendo o que leio. Você não vai daqui agora. A mente não vai. Você vai estar lendo comigo as visitas, os novos, os que estão há muito tempo. Todos vamos ler isso e vamos crer no que diz a palavra. E diz, ou não tem poder Deus, o oleiro, sobre o barro, a carne, para fazer da mesma massa, ventre de Eva, um vaso para honra, um homem para honra, e outro para desonra? E que, se Deus, o oleiro, verdade, Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os homens, os vasos de ira, preparados para se perder, para destruição? O que é destruição? Quando Cristo morreu, o que aconteceu com o diabo? Foi destruído. Pois quando um vaso que vem de Caim morre, ele é destruído, não há mais recordação dele. Mas, veja o que diz aí. E para fazer notórias, diga notórias, para que se notem, para fazer notórias, as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de quê? Que ele preparou de antemão para a glória, aos quais também chamou, isto é, a nós, não só dos judeus, senão também dos gentios. Em outras palavras, judeus e gentios, que são vasos de misericórdia, esses vasos de misericórdia não podem andar em temor. Agora, os vasos de ira, os vasos de ira podem andar como lhes der na cabeça, porque eles, se vistam como se vestirem, não vão. Ainda que, olha, podem ser os vasos de ira, porque, preste atenção, os vasos de ira andam sempre com medo e aquele que tem medo é hipócrita. Vou te mostrar aqui em breve. O medo produz hipocrisia, produz falsidade, produz uma imagem que não é. essas pessoas aqui não cabem. As igrejas estão cheinhas deles, mas aqui não cabem, porque como eu explico isso, ele diz, ah, eu sou assim, e ó, por aqui é a caminho. Aqui não cabem, os lobos não cabem aqui porque não gostam. Agora, lá sim eles gostam, porque lá eles proíbem, não fumem, não bebam, não vá à praia, se porte bem, Deus está te vigiando, o diabo vai te... Então, debaixo de temor, eles funcionam. Então, mas eles, ainda que, olha, podem se tornar membros da igreja mais linda de Miami, podem se vestir de branco, e papai Deus diz, não ter vistas que não vais. Quer que eu prove isso pra você, biblicamente? Romanos 9 e 11. Vejamos, eu recebo que você é entendido, hein? Estou te dando uma aula grátis, essas aulas valem como dois mil dólares por minuto, isso nunca foi dito na história. veja o que diz 9 e 11. Olha, 9 e 11, cuidado! Esse é consolo pra os do 9 e 11, 11 de setembro, que ali, no 9 e 11, foram ali os dois, lobos e ovelhas. Veja o que diz, diz assim, pois não haviam ainda nascido nem haviam feito nem bem nem mal para que o propósito de Deus, conforme a predestinação, a eleição permanecesse, não pelas obras, se não por aquele que chama. É que quando Deus chama, olha, ainda que te portes como te portes, se tu és um vaso de salvação, vais pro céu, pode chegar ali coxo, manco, torto, sem um centavo no bolso, queimado, em um choque aí, uma batida, num acidente, por estar bebendo muita cachaça e não cuidou, e pum, teve um acidente, uma batida, ou os pulmões, por estar fumando tanto cigarro, perdoa, o religioso ouve isso e diz assim, olha, ali oferecem licença para pecar, porque não vê que ele está andando em medo? E aquele que anda em espírito de medo não entende a verdade, ele se tranca, sabe, ele é um quadrado assim que tudo é cuidado, cuidado, sabe, e vê o diabo condenação, é que ele não está livre. Quem está livre, como eu, olha, relaxa, se o inferno existisse, você tiraria umas férias lá, porque você está livre, você relaxa, se existisse, porque isso é uma estupidez, acreditar no inferno, tem que ter medo demasiadamente para crer no inferno, porque olha, veja que diz que no inferno tem fogo e gusano, quando Jesus falava do inferno, que Paulo nunca falou do inferno, Paulo fala de destruição quando tu morres, mas Paulo nunca mencionou a palavra inferno, foi mencionada por Jesus de Nazaré por causa de que a ciência não havia aumentado, então o crematório da cidade, eles jogavam ali os corpos mortos, então dizia, olha, tem que ter cuidado que não vão lançar teu corpo lá no inferno, no crematório, que ali é fogo e gusano, claro, ali jogavam costeleta, animais, e os gusanos, mas como é que vai haver gusano no céu, na área espírito? Tem que viver bem em temor, tem que estar, olha, você é uma vítima má, você precisa de muita ajuda, uma lavagem cerebral tremenda que necessita, se tu crês nessa besteira, nessa ba... isso é uma estupidez, e olha, o que que faz o inferno? Se o diabo foi destruído, um inferno vazio, ah, mataram o meu chefe, imagina, é como uma prefeitura sem prefeito, ali está a prefeitura, e cadê o prefeito? não sei, ele morreu, ou seja, quando o espírito de temor sair de ti, tu ficas livre, livre totalmente, e pode estar assim, escuro, você procura, para não dar uma tropeção, não tropeçar em nada, mas que vão te agarrar assim, quando está escuro, você sente como um, uma água fria nas costas, e quem tem medo, e crê em espíritos, e essas coisas, lhe dá um medo terrível, agora, se tu és, um desses escolhidos, não tens que ter temor, por nada, o medo é uma coisa terrível, te faz muito dano, vejamos, primeira carta aos coríntios, capítulo 2, verso 12, passe o próximo livro, depois de Romanos, 2, 12, 2, 12, 11, 12, diz, e nós, falando, dos que vem de Abel, dos escolhidos, dos eleitos, os vasos preparados, para a honra, e nós, não recebemos, o espírito do mundo, qual é o espírito do mundo, o espírito de medo, que os vasos de ira possuem, tu não és um vaso de ira, haverá aqui um vaso de ira, e se houver, não há como saber, porque, se eu não traz aqui, uma marca registrada, uma marquinha que diga, sou o vaso de ira, não sou escolhido, tu tens que tratar, todo mundo, como o vaso de misericórdia, até mesmo se portando mal, até se portando mal, tem coisas, que a mim me dói dizer, mas olha, tem gente, na história, que se portaram mal, e podem ser, vaso de misericórdia, governadores, que mataram pessoas, mas é que, por causa, da falta de informação, do evangelho, vivem em temor, e matam, olha, havia escolhidos, que mataram, os cristãos, pensando que estavam, fazendo favor a Deus, porque não conheciam, andavam em temor, tem gente, que abusa, dos demais, por viver em temor, há homens, que batem, nas esposas, são medrosos, têm medo, que uma pessoa segura, não bate numa mulher, ou pegar uma criança, e dar uma pancada, isso é medo, o medo, faz essa pessoa, ser assim, o medo é, olha, tu tens que sair disso, para que te portes bem, porque, o medo, afeta, o espírito do mundo, é um espírito, de temor, e de medo, por isso, creem, tanto no diabo, e creem no inferno, e, e sabe, as coisas, que produzem medo, eu escrevi algumas aqui, olha, o diabo, o pecado, o inferno, número um, número dois, se não estou batizado, ou não fiz a primeira comunhão, e eu morrer, alguém diz, olha, esse menino, vai terminar no limbo, se não for batizado, o que é isso de limbo, o limbo, isso não existe, isso de limbo, outros, será que, eu estou preparado, se Cristo vier, estou preparado, mas como, não vai estar preparado, se você já vem preparado, desde que estás no ventre, de tua mãe, não há nada, que tu possas fazer, para se preparar, para a vinda de Deus, à terra, isso já vem integrado, isso é um chip, tu tens aí, injetado, olha aqui, que os anjos, veem, tem gente, que, tem medo dessas coisas, tem gente, que tem medo da morte, ou as enfermidades, e vivem, um tipo de medo, que vão adoecer, e tem terror, da morte, sabe, quem são os melhores, os melhores, são os loucos, essa gente, isso aí, não se preocupam, por nada, eles estão tranquilos, por isso, você vê que os loucos, sempre estão vivos, não morrem, olha, eles não, os loucos, a eles, não dá nada, essa gente, não morre, por isso, é que, a loucura da pregação, é para te tornar louco, para que não tenhas medo, a loucura da pregação,